Então vamos lá, o que são as transações no DynamoDB? As transações só tem esse termo ACID, né? São atômicas, consistentes, isoladas e duráveis. O que isso quer dizer? Que são propriedades que cada transação deve ser atômica. Ler ou gravar vários itens em várias tabelas como operação tudo ou nada. Então o que isso quer dizer? Ele verifica sempre se é uma condição ou um pré-requisito antes de escrever uma tabela. Então isso garante que sempre vai ser consistente e isolável. Se atende essas duas condições, ela consequentemente vai ser durável porque não teve nenhuma concorrência. Então com isso as transações devem e são isoladas, não existindo nenhuma dependência. Tudo bem?